Tanto o Corinthians quanto o Santos, principalmente os dois times aí fora do Paulista, de São Paulo, têm vivido um momento meio conturbado de técnico, de treinador. Você acha que o Lisca doido é a melhor opção para o Santos nesse momento? Claro que não, né? O que o Lisca ganhou no futebol? Quem que ele treinou? Não pode treinar. Ídolo do esporte, pô. É ídolo, o esporte ama. Mas o cara até joga, parece o Lisca, o cara até joga cerveja pô alta, né? Fala, Ê, chegou o nosso técnico. Três semanas de treino. Três semanas, o cara subiu na alambrada, né? Não, ele é marqueteiro, assim, mas não é o técnico. Eu acho que fica só até o fim do ano, porque é... Mas não cai com esse técnico. Você acha que ele não vai conseguir consertar? Não, claro que não. Até porque, aí defendendo um pouco o Lisca, o time do Santos é uma das coisas mais feias. Mas chegou agora o menino soteudo, voltou, né? Eu queria... Crack, soteudinho, soteudinho. Soteudinho.